Quero ficar no teu corpo, feito tatuagem Que é pra te dar coragem, pra seguir viagem Quando a noite vem E também pra me perpetuar em tua escrava Que você pega, esfrega, nega, mas não lava Quero brincar no teu corpo, feito bailarina Que logo se alucina, salta e te ilumina E nos músculos exaustos do teu braço Repousa, frouxa, murcha, farta Morta, morta, de cansaço Quero pesar, feito cruz, nas tuas costas Que te retalhem postas, mas no fundo gostas Quando a noite vem Quero ser a cicatriz Risonha e corrosiva Marcada fria Ferro e fogo E carne viva Corações de mãe, argões, sereias e serpentes Que te rabiscas Que te rabiscam o corpo todo Mas não sentes Mas não sentes Oh um graço Que te rabiscam o corpo todo Deixa eu ficar